O antigo estadista Armando Gabuza critica o Ocidente por entender que a causa da corrupção em África parte da ligação que os povos africanos têm entre si. Gabuza falava ontem, durante o lançamento da segunda edição da sua obra literária denominada Os Tambores Cantam. Armando Gabuza não foi parco nas palavras, mas visivelmente agastado, o antigo estadista mandou um recado ao Ocidente por entender que a causa da corrupção no continente africano seja fruto da ligação existente entre os povos. Nós, africanos, gostamos das nossas famílias, incluindo as alargadas. A família alargada é parte de nós. Quando traduzido para português dizemos primo, prima, sentimos um bocadinho de dificuldade de transmitir, porque nós consideramos esses todos nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nós próprios. É por isso que a tarefa de algumas pessoas é convencer os africanos a considerarem que a sua comunidade, que a sua família, que os seus parentes representam perigo. E então dizem, a causa da corrupção na África é a ligação que eles têm entre si. Gabuza não se ficou por ali e disse mais. As nossas qualidades, as qualidades mais humanas que nós temos, virou corrupção. Mas só para eles, e para eles, e eles a pensar que é corrupção, nós acreditamos que é um valor a preservar, a defender e a continuar a valorizar. O antigo estadista falava durante o lançamento da segunda edição da sua obra literária, denominada Os Tambores Cantam. O livro que ora se lança na sua segunda edição com o título Os Tambores Cantam, enquadra-se no movimento literário que se gerou e consolidou-se durante a hipopeia histórica da nossa luta pela independência. Nós queremos, portanto, nesta nova edição, ao publicar-se este livro, que é uma espécie de segunda edição, que as novas gerações se impregnem do espírito de sacrifício e de luta que os seus pais e avós manifestaram para termos esta pátria. Os Tambores Cantam foi editada pela primeira vez em 2006 pela Produções Lua e sai agora sob chancela da Fundação Armando Emílio Gabuza, da qual é patrono. da Fundação Armando